A CIDADE NO BRASIL 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 Eها unes aportades A CIDADE NO BRASIL PONE A SUBRE GOD A CIDADE NO BRASIL SON A CIDADE NO BRASIL Cabrins, Vic, Tortosa, Monrois do Campo, Paredes do Pallés, Reus, Macanonja, Santa Perpétula do Modra, Monrois do Pallés, Macanonja, Milacente, Lepopla de Macoment, Milajonte do Campo, Osprey. E se n'hi ha en algun d'altres llocs que no s'han citat, siguin també molt ben vivents. Montserrat, com ja sabeu, aglutina moltes coses perquè la seva història l'ha fet centre d'una sèrie de realitats que no podem pas deixar d'espantar i de considerar. Sí, el primer que veieu de Montserrat és la muntanya, una muntanya meravellosa com cap altra, plena d'accidents i de formes capetxoses com aquest temps magnífiques, un lloc de veneració de Santa Maria i un lloc també d'un monestir de monjos. Aquestes tres realitats es fusionen amb un sol nom que diem Montserrat. I no sempre ens és fàcil, potser, de separar les tres realitats. Malgrat que la primera, la muntanya, ja sabeu que és molt estudiada, i al mateix temps és admirable la quantitat d'excursionistes i escaladors que volen veure totes les seves perspectives i la seva manera de ser. Es parla que l'any passat hi va haver unes 70.000 pujades escalades. És, 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 és fobblós. Molt bé que són moltes les persones que s'atreveixen i que gaudeixen d'aquest esport. Però, deixant de banda això que no és pas per tots vosaltres, i menys quan arribem a la categoria d'avis, i malgrat que ja ha vist que encara es calen, llavors trobem l'altra realitat, que és el santuari. Mireu, si em pregunteu com va començar el santuari, per tant, aquest lloc de malgrició de Santa Maria, us diré que no ho acabem de saber, no ho acabem de saber, però és una raó. I una de les raó és, perquè en la guerra molt francès es va d'estudir tot el arxiu que hi havia, de totes les coses del nasabat. Tant de, haguéssim pogut incluir de les realitats escrites, documentals, de tot el que nosaltres hem viscut en aquesta època i en aquest temps. Així tot, ja ho sabeu, que aquestes coses es porten també en la realitat d'una llegenda, i no es fa solament aquí a Montserrat. Quan anireu per als santuaris i pregunteu com va començar, segurament també us ho explicaran, que hi ha una llegenda que diu que tal cosa et demana. Aquí a Montserrat també. I no ho hem de menystenir, malgrat que en aquesta llegenda s'hi veja molta cosa, que no és documentadament històrica. I no hem de menystenir, perquè tota llegenda té un fons de veritat. La llegenda de Montserrat és molt senzilla i és molt típica de molts altres llocs, i és que uns pastors, doncs, van veure unes llocs, que era un dissabte, encara molt estranyats, que van aderir el rector del Mesa de Montserrat. Alguns rector, doncs, van poder fer-se un present aquí, el sisabte, dissabte següent, i també van veure els meus fills. I després, doncs, el dissabte següent, fins i tot van invitar el bisbe, i tot això va fer que hi hagués un assentiment de tot el que s'estava veient i el que s'estava pisquent. Llavors el bisbe va dir-me, doncs, que mirant per allà es va trobar una imatge de la Mar de Déu. Al bisbe va dir aquesta imatge de quan vas quedar-se d'aquí, perquè es va anar molt bé, portem-la a la seu de Manresa, i amb processó anàvem cap a Manresa. Però li va passar que el passar per aquí, també típic d'una de les llegendes, o passar per aquí, aquesta imatge es va fer tan pesada, tan pesada, que no el van poder treure d'aquí. I aquí es va quedar. Van entendre que una imatge volia quedar-se d'aquí, i aquí, doncs, hi va fer una capella digna d'aquell moment. Això és el que diu la llegenda. La història, no sé què ens ho havia dit, però ho sí que ho explico. Que al Manresa hi ha un document del 888. 888, és fácil de recordar. ver-ho. I així, primera part que va tornar era, el monestí, el monestí de Ricoy. Un monestí de Ricoy era molt important, en aquell moment, molt. E fez essa donação. Em Mons de Rigoll, havia um escritório, que diziam, que era uma copisteria, diria uma goeria, uma copisteria magnífica, com poucos lugares que havia. Então, toda essa parte da montanha vai passar a ser propiedade do monestil de Rigoll. No tempo, aquela capella tão pequena é o ver que era insuficient totalmente. E todos os que haviam dado um resumo com essa imagem da Mãe de Deus, a minha amiga aquela que havia de criar e havia de fazer uma história muito mais bonita. E assim vai ser. Fins que chegou um momento que apareceu um personagem, e esse também, de uma maneira muito especial, que era o pai do padre de Deus. Oliver. Oliver, que nasceu em 1973, e morreu em 1046. Era um granete de Guifa, que era o pai do Póls. No mesmo tempo, que era o pai da casa de Pontal. Ele, personalmente, era o pai da Verde e da Lígula. Bem, aquele lance vai nascer aqui, que havia de ser da sua família, com todo o plano, ela foi de ser da sua família. Mas chegou um momento que disse que todo isso não é possível. Ele foi abandonar a sua família, todos os seus dentes, os foi abandonar aos seus irmãos e eles foram fechados juntos a Ripoll. No tempo de poucos anos, eleva a palavra dessa pessoa à comunidade de Ripoll, onde eleva o seu abate, e também, no tempo, eleva o abate de Guixá, um monestir muito bom ao outro que temos aqui, o cara escondente. Ao ver também a palavra dessa pessoa, o sabe que o barco de Guixá como bisbe de Ursona. E assim só está. E já sabemos que o barco do livro é o barco de Ripoll, é o barco de Guixá e o bisbe da vida. E então há outra coisa que para nós é importantíssima, e é que vai ser o fundador deste monestir de Montserrat. É isso que a nós nos honora, nos deixa muito contentes, porque sabemos que o origem do nosso monestir, com todos os altos e baixos que tenha podido ter, todo o seu origem, é esse personagem tão importante. Por que é tão importante? é muito simples. É muito simples. É muito simples. É muito simples. E aí, um acolhimento, que mais ou menos existia, porque ela o vai impulsar muito, que se deia Paulo Bíblia, que consistia, que, digo também há, que a partir do Dissabte não podia fazer a guerra, até o Dilluns. Isso é um pouco curioso, mas era assim. E então, o que vai fazer a Batalígua? A Batalígua vai tentar ampliar esse período, de tal maneira que o sínode de Vic, de 1033, já prohibeu as acções bíblicas de Dijuns a Dijuns. Por tanto, já havia guanyado alguma coisa, e, por tanto, todos aqueles nobles que teniam tantas ganas de desfatoçar-se, haviam de guardar as águas aquelas dias. Isso foi também, porque, naquele momento, os nobles e os que tinham poder, de qualquer maneira, agafavam os pagesos, que agafavam os seus coelhites e os seus chamados, e os pobres quedavam sem nada. E, em cambio, esse simples amigo que os haviam de protegir, os pagesos, os seus homicídios, as suas coelhites, os seus chamados, e todos, porque, e, em vez, que, depois, os haviam de confitar, todos. e, em vez, e, em vez, e, em vez, que, e, em vez, aqui, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, e, em vez, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, da comunidade, e, em vez, desta, a pandemia, digamos, assim, da Ripollha, e, ao mesmo tempo, é um ponto importante na nossa história. Ao cabo de poucos anos, esta comunidade, em contas da tendra de ripolle, se lhe vai adonar, desde o parlo de Roma, se lhe vai adonar com a independência. E desde a dia vossa, em mols altos e baixos, a comunidade da Montserrat vai ativar o desenvolvimento atual. Aqui, eu teria que acabar, não podíamos enxergar estrelas, não podíamos enxergar, mas, este santuário que atraía tantos primeiros, tantos cooperativos, não vai cessar, e se vai ter feito uma espécie nova, e se vai ter feito de outra maneira, porque aquelas participações, que naquele momento não vinha muito claro, evidentemente, vinha de pé, então, haviam de chegar aqui e fazer o que podéssemos. De tal maneira, já devem ter feito um pequeno insícito, mas, de tal maneira, os monjos, aqui, os soldados, dão a todos os paralelos, um par de escudinha e uma força. Então, por que, com que essa boa gente que venia, não podia mais tornar a casa sua, o mesmo dia, porque muitos veniam muito longe, almenys podíamos descansar. Isso também não deixa de ser um gesto muito conhecido pela nossa história. Tanto bom, agora, que possam consequência, sobretudo, que não se faça, não é? não é? Bem, então, entre todos aqueles que visitavem a nossa barra, havia dois anos, e isso vai acabar, fins e todos os três, que veniam os três, que veniam aqui, a uma grande sacrifia, e veniam aqui, nós, todos os que nos teníamos preso a ver, um três, um pouco menos, e... eu quero sobrar um pedagrí, que também nos honora muito, e que realmente é muito importante pela história da Rosalesia e da história dos nossos países, também, que é o São Ignasi da Boiola. Ignasi, que era da família noble, militar, no sete de Boiola, vai ser farido, e, na cama, no sé se não vai ver, ou se não vai ver, ou se não vai ver, ou se não vai ver, é um pouco do tempo de autoconocência, e durante aquela autoconocência, tem uma coisa escrita na sua automunia, que foi um dia, que deixou muitos livros, livros de capitarias, que eram novelas daquele momento, com tant de vidas, os anos, a vida de filhos. E tudo isso se tornou a diminuir, de qualquer maneira que, no tempo, a partir do tempo, eu queria ir a terra segura. E a terra segura é que ia a través do mort de Barcelona. E, então, ele pensava que ia ficar com a novela e ia ficar com a Barcelona. Mas, o passado aqui abaixo, que havia reiado, o passado aqui, vai pensar, puja, que mostrará todo o momento. I vai pujar aqui no sabão. E isso era o dia 24 de março de 1922. Aquele momento, ele passava toda a noite em venta, davant de uma imagem do março. E, depois disso, depois do dia, ele faz um gesto para ele muito importante. E, depois do dia, ele faz um gesto para nós também. E, depois, ele pegou os vestidos de nota e de militar. E ele vai vestir um vestido de penequim e nada mais. E, depois, ele pegou as suas pastas e deixou-la sobre a volta. E, assim, este gesto vai significar que este imnastido, que havia chegado no era o mesmo. Este espaço vai estar aqui há vários anos, até que o Moestil vai para as suas vidas e depois faz-se uma reprodução que não morreu aqui todo o ano, todo o ano que o Rio. Bem, o fato é que o Ignácio vai mudar a vida. Diu que antes de ir para o Barcelona, em que podia marcar-se para ir para o Jerusalém, e ir para o ano depois, só para ir para uma igreja, a servir os pobres que havia, e, então, em uma colada, vai começar a escrever o seu livro dos exercícios espirituals, um livro que vai fazer com a história um grande nível de todas as vidas. É isso, isso é um caso, mas eu poderia dizer, que há de santos, e não santos, e santos, e gente que mora de ser santos, porque não se faz o que passa com muitos, com muitos. os pobres. E há uma vida, e eu consegui, com o General Bolsonaro, mols turistas, e prova, mols paquetes, embasca, como operativos. E é isso, que nós podemos ser um pouco, um pouco profissional, um pouco profissional, um pouco profissional, um pouco profissional, mas o podemos entrar com eles, e o podemos ser um pouco, porque o que significa, a Montserrat, essa boa gente, que vem constantemente, aqui, a Montserrat. E isso, para nós, é uma grande responsabilidade, porque, se alguma finalidade tem, essa comunidade de monjos, que vai fundar, a Palavra do Bíblia, é para que, em todos os sentidos, e também, no sentido espiritual, toda essa boa gente, que vem aqui, a Montserrat. Deixem. a Montserrat, eu só quero dizer, que não há pouco, com os santos, que não tem os santos, oficialmente. Eu os posso assegurar, cada dia, e hoje também, estou segura, que, cada dia, puxem aqui, a Montserrat, santos, autênticos, que, na sua família, ou no seu trabalho, ou nas suas condições, então, puxem, retornam, o seu trabalho, e retornam, o seu compromisso, o seu seguimento, o seu compromisso, Bem, e agora, que direu, ah, se não falam, é o que nós não falamos, é o que nós não falamos. Também falaremos um pouco, não, 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 T pensamos, E tem esta base que até agora temos considerado. Se nós estamos reclamando uma humanidade, e se estamos reclamando que há mais paz e amigas em nosso país, é porque procuramos de espetar-nos, que há também um movimento resplêndio, de paz e tremenda, e marcar lá os momentos que podemos discutir e marcar os momentos que não podemos discutir, porque somos irmãos todos. E isso é o que faz isso melhor dizer os nossos ideais, de qualquer maneira, que podemos discutir que se não posemos uma base autêntica de valores, tudo isso se pode dar a menor risco. E sabeu que é lástima? Que o valor não funciona. Enquanto, se posemos na nossa vida uns valores de sinceridade, uns valores de generosidade, uns valores de estimação, e se afins e todo com os seus amigos, com os meus amigos e os meus amigos, estimeu-me com os amigos e os meus amigos. Se não posem aquests valores, nos custará por chegar lá onde estamos esperando. Eu desejo que este valor observado seja um forçamento de tudo isso que já vos vou explicar, não era muito rápido, não era necessário, provavelmente, seguramente, mas eu deixo na sua consideração, porque tudo isso que viveu no seu interior pode ter os seus resultados. Sim, é um momento de totalidade, o nosso. É um momento em que o dia, o Espírito Santo, para que nós não teremos. É um momento em que o Espírito Santo, é um momento em que os avanços, é um momento em que os avanços, é assim, de uma maneira provocada, de uma distância, é um momento em que vai. Então, todos esses exemplos, fins e totes, os exemplos históricos, que em que mudam na nossa história, e o que em red, na história de Montserrat também, eu digo que, seguramente, nos pobres e localidades, todos os que vosaltres são originais, então, também há uns gestos de esta mena, seguramente, seguramente. Então, de tudo isso que eu digo, em dinsamos, em aquesta pública, que se vê, que é nos olhos, ou que é nos veem, que é este portático, a algo, a nos olhos. E, por isso, por isso, sem ser, sem ser engançado, não, nem, nos, por isso, o cara, e olha a gestia, em nome, de todos vosaltres, também, pela visita espiritual, que vai estirar, ou, vis-la, José Torres e Imagens, uma arte, um profundo, do nosso trabalho, o Bispo de Fic, e que, na sua vida, viu a vida, que é coisa tão bonita, e que, não, 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 porque, não tem gente que pisar, não, a minha comunidade, é Fic, é Persona, e aqui, já tivemos, mas na sua vida, pois, e por eles, Hei ter feito por você! Então, como mevam, já não conheceu, já tivemos com essa vida espiritual, mas, se algum um interesse, se tem que o começo dos caminhos, as botais, não há algum restaurante, mas, o caminho dos botais, Está lá, com essa arte, muito bem escrita, e também todas as publicações que esteja escrita mal, do mesmo Toros de Baixas. Portanto, se há um exemplo, nos posamos direts. Trem que eu te digo hoje, provavelmente, onde recusar a terra e a salvação, quando tiver algum que ensinhará o caminho da salvação. Conseguiu, para os vossos catalãs, aquele efeito que confusa as montanhas ou com os pais e faz prudente o caminho da vida. Mare Custíssima, milagre de pureza, flor das vergas, que portaram ao mundo o balsam d'incorrupção, Jesus, filho de Deus. Obteniu-nos a honravesa dos costumes públics. Profetessa admirable, que beneira-o e luar-o o eterno, mais que no pas todas as hierarquias angiàliques placantes. Veu que siguin desterrat en aquest bloc la vostra, eh? L'esperit de modificació i de blasfé. Rosa de caritat. Foc que sense consumir escalfa. Traieu de Catalunya l'esperit de discòrdia i ajunteu tots els seus fills amb cor de germans. Santa engendradora de l'Eterna, filha del vostre fill, feu que mai no es desfaci aquest poble català que vos espiritualment engendrarà. Verge poderosa, més forte que un exèrcit en obra de batalla, des del vostre alt castell de Monserrat, defenseu d'enemics espirituals i temporals tota la terra catalana que teniu a comun. Senyora de Monserrat, que teniu la vostra santa muntanya voltada d'Urides, signe de pau, aconseguiu per als pobles de Catalunya una pau cristiana i perpèria. Preu. Ó Déu. Vos que concediu tots els béns i que modifiqueu amb un culte i signe la muntanya escollida per l'excelsa mare del vostre fill únic, feu que, ajudats amb la poderosa protecció de la Inmaculada García Maria, puguem arribar amb seguretat a la muntanya que és crista. A pobles de les tres i sempre nostres, amén. Us desitjo de tot part que tingueu un bon moment. Desitjo de tot, E aí